E aí, tudo bem? Kiko Loureiro aqui, e esse vídeo é pra falar sobre viver de música, profissão músico, ter uma carreira artística, viver do que você gosta de fazer. Então é o seguinte, nas mídias sociais, de uma forma geral, eu sempre recebo perguntas E aí, Kiko, como eu faço pra lançar meu trabalho? Qual que é o melhor caminho pra eu poder fazer uma turnê? Como eu faço pra ter minha música lançada, ou ter mais audiência, ter mais público, ter mais visualização? Também quando eu tô em workshops, eventos ao vivo, também a galera vem me perguntar dicas sobre carreira. Então eu fiz o seguinte, eu soltei uma pesquisa que eu perguntei, se você tivesse uma hora comigo, o que você gostaria de perguntar? E aí, eu recebi centenas de perguntas, e eu dei uma resumida nas principais. E assim, se eu responder, eu acredito que essas principais, eu vou estar respondendo então a maioria das perguntas, a maioria das pessoas, beleza? Vamos lá então pra primeira pergunta, e essa aqui é clássica, sempre acontece. Kiko, qual é o pontapé inicial? Eu tenho medo de não conseguir pagar minhas contas, isso me assusta demais. Eu gostaria de ter uma direção e saber quais são os primeiros passos que eu devo dar com o objetivo de fazer minha carreira musical, substituir meu emprego. Então essa aqui é clássica, é normal, eu passei por isso também. Aquela dúvida, você tá indo por um caminho, você tá começando uma faculdade, já tá estudando alguns anos, fazendo alguma coisa, mas você quer muito fazer outra. Você tem vontade de fazer arte, quer fazer outra coisa. E você tem medo de sair da faculdade, ou você já tá num emprego e você tem medo de largar aquele emprego, porque você já estudou tanto, né? Você já tá ganhando um salário ali, a coisa já tá acontecendo, você se dedicou tanto tempo, e de repente, como assim, você vai fazer outra coisa, né? Mas assim, a gente tem dois caminhos pra isso, né? Básicos. O primeiro é o chamado queimar as pontes, né? Você tá afim de fazer, corta, sai fora do emprego, sai fora da faculdade e esquece que você fez aquilo, né? É o sunk cost, né? Já passou. Tudo que você investiu, já foi. Então ignora e vai fazer o que você tá afim de fazer. A famosa parábola da vaca leiteira, né? Tem uma vaquinha leiteira lá, dá o leite sempre assim, aí você acaba se acostumando com aquilo e nunca vai ali com força total se dedicar ao que você realmente tem paixão. Então esse é um caminho, tá? Nem todo mundo tá preparado pra esse caminho. O outro caminho é a dupla jornada. Foi mais ou menos o que eu fiz. Eu fiz a faculdade de biologia por dois anos, né? Estudava à noite a faculdade, peguei a faculdade no período da noite pra deixar o dia livre pra eu poder dar aula, ensaiar, compor música, estudar, fazer aula de guitarra, não sei o que e tal, pra entender do mercado. Então é fundamental também, se você quer entrar na música, você tem que entender do music business. Você tem que entender do mercado, quem compra, quem vende, como é que faz, como é que você faz pra aumentar sua audiência, como que você compõe melhor, como você faz sua arte melhor. Ao mesmo tempo que você tá trabalhando ou fazendo faculdade, você faz a dupla jornada e manda ver até o momento que você fala Tô preparado e agora vou queimar ponte, né? E esse momento não pode demorar muito. Eu fiz praticamente dois anos de faculdade e quando fui fazer o primeiro disco do Angra, antes de saber que o Angra ia continuar, ia existir, afinal de contas, imagina só, banda de heavy metal cantando em inglês no Brasil, Tipo, a probabilidade de dar certo era mínima, né? Não tinha internet, nada. Então era mínima, mínima, mínima. Mas eu saí da faculdade, porque eu já senti que eu tava entendendo mais e era aquilo mesmo que eu queria fazer. E aí eu queimei a ponte e fui pra cima. Então lembrando que se você vai queimar a ponte ou você vai fazer a dupla jornada, você tem que ir com tudo. Você vai sair do seu emprego, você tem que acordar no mesmo horário, segunda-feira, sete da manhã e fazer tudo o que você pode pela sua carreira. E começar realmente a estudar o Music Business, estudar a sua arte, melhorar, porque só assim você vai ter capacidade de entrar no mercado da música, beleza? Então vamos lá, segunda pergunta. Fiz meu primeiro show e agora? Como posso dar continuidade à minha carreira? Então vamos lá. Você fez o primeiro show, ótimo. Agora a coisa vai começar a acontecer, certo? Então assim, primeiro, o que você trabalhou nas mídias sociais pra esse show acontecer, ter mais público, ter mais audiência? O que você trabalhou antes? O que você trabalhou no durante? De repente fez uma live do show, você filmou tudo o que aconteceu no show pra postar depois, criar conteúdo constante. E aí tudo o que você faz, tudo o que você faz realmente, você tem que documentar nas mídias sociais. Seja em texto, seja em foto, seja em vídeo, pra criar esse hábito de estar constantemente pra poder crescer a sua audiência, crescer o nome da banda, da sua carreira, o seu nome como artista, beleza? E o que você fez depois, né? Como você engajou com as pessoas que foram lá no evento, certo? Pra trabalhar depois, de novo, mídias sociais, postando tudo o que aconteceu naquele show, nesse evento que você fez. Outra coisa importante de lembrar é que você lida com o público, né? Você tá tentando trazer tua música pra um público e aumentar essa audiência do público diretamente, né? Que seria, entre aspas, o seu cliente. Mas outro cliente que você tem, que é muito importante, é quem tá produzindo o show. Então se foi um festival de colégio, se foi um festival, se foi um barzinho que você tocou, como é que ficou a tua relação com o produtor desse show? Quem organizou o show? Ficou feliz de trabalhar com você? Foi fácil trabalhar com você ou trabalhar com sua banda? Vocês foram profissionais e essas pessoas que produziram esse show, seja um Sesc, seja um bar, seja um festival, vão te chamar de novo porque vocês foram legais de trabalhar? Ou vocês não foram tão legais, não foram tão profissionais? E aí você criou já uma antipatia já de cara no primeiro show. Isso é muito importante porque quem produz shows vai querer te chamar de novo, né? Sempre vai acontecer outro festival, sempre vai ter outro Sesc, sempre vai ter... De repente o bar vai te chamar de novo, vai de repente te chamar toda semana pra tocar, ou vai falar pra outros colegas que também são donos de outros bares, falando que a banda é legal, que você é legal. Então, assim, isso é muito importante também. São duas coisas que você tem que prestar atenção. No teu público direto, que ouve a sua música, e no teu parceiro de negócio, no caso aí, dos shows. Aí, assim, você começa a crescer o teu network dentro dos shows, né? De quem produz shows e também crescer a sua audiência que vai consumir a sua música. É isso aí. Vamos lá aqui, terceira pergunta. Ah, mas antes deixa eu te falar uma coisa. As próximas perguntas aqui, elas, queira ou não queira, a resposta sempre eu vou cair no mídias sociais. Você tem que entender como trabalhar a sua mídia social, você tem que entender de internet marketing. Não tem jeito, você não pode fugir disso mais. Você tem que entender como criar conteúdo constante, entender seu público. Só assim você vai conseguir crescer a sua audiência, e a partir daí você consegue entender o que a sua audiência quer, né? Aí você consegue entregar coisas melhores para a sua audiência, aí a sua audiência cresce, e você consegue, então, monetizar a sua audiência, né? Receber por esse trabalho que você está fazendo, e aí você consegue, assim, com mais segurança, sair da tua faculdade, ou largar o seu emprego, né? Como foi na primeira pergunta. E é por isso que eu estava aqui, quando eu estava pensando, respondendo aqui essas perguntas, eu decidi fazer o seguinte. Dia 11 de março eu vou fazer um workshop só falando de internet marketing. Só sobre as mídias sociais, só marketing de internet que você precisa saber para ter tua carreira indo sempre crescente e alavancar sua carreira, porque é fundamental hoje em dia. Não tem jeito, eu estou ali sempre buscando aprender também, porque é uma coisa constante e todo mundo tem que saber. Então eu vou fazer, às 8 horas da noite, dia 11 de março, um workshop só sobre marketing digital, aí para você que quer ser um músico profissional, entender da profissão músico. Beleza? Então vamos lá para a terceira pergunta. Qual é a melhor forma de fazer a minha música chegar até as pessoas que irão gostar do estilo e conquistar essa audiência? Então está aí a resposta. Mídias sociais, entender essa audiência, né? Então assim, quem não tem uma mídia social muito ativa, muito forte, números pequenos, primeiro tem que começar a fazer direto, constantemente conteúdo, porque só assim você vai começar a entender quem está te seguindo, certo? E aí você pode apresentar melhores conteúdos para essa audiência que você tem. Você pode olhar bandas grandes do seu estilo, né? E qual que você vai saber como é teu estilo? Um jeito de saber é perguntar para pessoas que estão à sua volta, amigos, pessoal que gosta de música do estilo que você gosta, e perguntar que bandas, quando a pessoa ouve a sua banda, que bandas elas relacionam. Bandas grandes e bandas pequenas também, para você ter uma noção da percepção de fora do que as pessoas acham da sua música. E aí você vai nas mídias sociais dessas bandas e começa a ver o que está acontecendo ali. E aí você pode aprender muito do tipo de palavreado, do tipo de postagem, do tipo de conteúdo que os fãs dessas bandas, que já estão profissionais, já são maiores que atuam, mas estão realmente dentro do mesmo nicho, o que está acontecendo ali nas mídias sociais? E você tenta, na medida do possível, emular aquilo, fazer parecido, e aí você vai sendo criativo em cima daquele material, e você vai postando suas próprias coisas, e aí você vai crescendo e atraindo a sua audiência. Isso seria um jeito mais macro de ver a coisa. Mas você pode ser mais específico e, por exemplo, rodar um anúncio para quando alguém for assistir aquela banda mais famosa, antes de ver o vídeo no YouTube daquela banda mais famosa, aparece o seu vídeo falando da sua banda, ou mostrando um clipe, alguma coisa assim, como um anúncio. Então sim, você pode trabalhar o marketing de internet de várias formas para você ter a sua audiência cada vez maior dentro do seu nicho, dentro do seu estilo. Vamos lá, a quarta pergunta. Por que networking é tão importante, e como devo fazer para expandir meu networking? Bom, é muito importante, realmente. Todas as pessoas que trabalham comigo, ou trabalharam comigo, ou as coisas que eu trabalhei, sempre foram através de indicação. Eu nunca mandei o currículo para nenhum lugar. Sempre foi indicação, sempre foi através de networking que eu fui criando, os contatos, uma rede de contatos, traduzindo o termo, rede de contatos. Por isso que eu falei, quando você faz um show, você tem que ver se você agradou o público que estava lá ouvindo a sua música, e se você também agradou quem te contratou, o promotor, porque assim você já criou ali um elo com esse promotor, já fez um networking ali, e esse promotor vai te chamar de novo, ou ele vai indicar para outro promotor, e vai falar, esses caras são muito legais, pode chamar eles para o teu outro bar, esses caras são muito legais, vamos fazer um festival, chama esses caras sim, porque eles são bons, essa banda é boa, esse artista é legal. Então, você vai formando isso ao longo do tempo, e você pode, claro, usar o social media, a mídia social, para isso, porque você pode dar mensagem direta, as DMs aí para todo mundo, e você vai fazendo o teu network, você pode fazer colaborações com outros artistas, tudo através dessa rede que você vai criando, através de mensagem que você pode ir mandando, usando a internet, isso sem falar do LinkedIn, ou outros caminhos assim, mas é fundamental ir ali, pessoal mesmo, quando você vai num lugar, você aperta a mão de alguém, e mostra que você faz um bom trabalho, sua banda é legal, seu trabalho é legal, e aí você começa a criar esses relacionamentos, que vão dar, às vezes vai dar fruto lá para frente, anos depois, foi meio que aconteceu comigo para entrar no Megadeth, foi de ter feito um relacionamento com o baixista do Megadeth, o Elefson, e sei lá, um ano depois, quando apareceu o meu nome na lista dos guitaristas do Megadeth, e os caras, opa, o Kiko, aquele cara lá é legal, foi legal e tal, e aí eu fui chamado para a banda, então assim, e várias outras situações que eu podia descrever aqui, que o networking é fundamental, então, mídias sociais também, quanto mais você tiver em exposição, quanto mais você criar bons conteúdos, fica mais fácil você mandar mensagens diretas, taguear pessoas importantes, para você começar a criar sua rede de relacionamentos, com pessoas que realmente podem fazer a sua carreira alavancar, vamos lá, próxima pergunta, como ascender no cenário musical brasileiro, e também tem uma pergunta, que é uma variante dessa, que é como se estabelecer no rock, da forma em que o cenário brasileiro está, então, duas coisas aqui, primeiro, o cenário brasileiro de música, é gigantesco, a gente tem que perder essa ideia, que é horrível, que é pequeno, que nada acontece, é gigante, olha, eu viajei o mundo inteiro, eu sei o que eu estou falando, é gigantesco, o cenário artístico e musical brasileiro, eu sei que tem alguns estilos, quem toca rock, fica vendo isso, porque o rock não é mainstream, mais como já foi no passado, mas assim, o país é gigante, tem muita gente, tem muito consumidor, se você entender, como usar isso, através da internet, você consegue atrair, todos esses fãs do estilo que você quer tocar, seja ele rock, seja reggae, seja o que for, você consegue atrair, mesmo que seja punk, ou seja o que for o estilo, você consegue achar essas pessoas, através da internet, pelo Brasil inteiro, que é um país gigantesco, com muita gente, e aí você tem esse público sim consumidor, não vai ser nunca equiparável, ao mainstream, que é um negócio gigantesco, mas você sim consegue, fazer sua carreira, andar e sair da faculdade, sair do emprego, aquela história, que a gente falou da primeira pergunta, e vale lembrar, aquele conceito dos mil fãs, que é um livro que tem, americano, que fala o seguinte, se você conseguir, mil fãs que te pagam, 10 dólares por mês, você vai ter, 10 mil dólares por mês, que é uma conta meio simples, mas mais ou menos por aí, não está contando, tem que pagar imposto, tem os gastos e tal, mas tudo bem, se você entender isso, mas o raciocínio é válido, porque não é assim, eu preciso ter milhões de seguidores, para a coisa acontecer, não, se você conseguir achar um nicho, uma tribo, lá de mil pessoas, que te seguem realmente, tipo, fãs, fãs, que vão lá consumir, o que você está fazendo, você consegue, que a coisa ande, e aí você precisa entender bem, o conceito de funil, dentro do marketing digital, porque aí você vai ver, quantos, quantas pessoas, você precisa, ter nas suas mídias sociais, para chegar, para afunilar, para esses mil consumidores, do seu trabalho, da sua música, do teu show, dos teus produtos, e tudo mais, que aí você consegue, mesurar realmente, o quanto que você vai ganhar, por mês, e aí você consegue lá, sustentar sua carreira, e viver, exclusivamente, da música, é isso, então, independente, se for rock, e rock é bom a gente lembrar, que o rock já foi mainstream, e essas pessoas, estão aí, e é legal lembrar também, que é uma coisa, que eu sempre reparo, quando tem show de rock, de uma banda grande, que vem gringa, vem para o Brasil, ou um festival, tipo Rock in Rio, dia que tem um monte de banda, de metal, ou de rock, está lotado, tem um monte de gente, tem milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, quando vem, uma banda de rock, tem lá, cinco mil, dez mil pessoas assistindo, aí você tem que pensar assim, poxa, se eu fizer um bom trabalho, e chegar nessas pessoas, eu consigo botar mil, duas mil pessoas, no meu show, se você conseguir fazer isso, você está vivendo na música, tranquilamente, foi o raciocínio, que a gente tinha com o Angra, lá no começo, vinha as bandas gringas, teve o Rock in Rio, não sei o que, era lotado, então pera lá, eu lembro de a gente abrir, para o ACDC, tinha 40 mil pessoas, no estádio do Pacaembu, pera lá, se a gente conseguir, 10% disso, nossa, a gente está com o show lotado, e foi isso, a nossa meta era essa, e a gente conseguir, então, colocar, três, quatro, cinco mil pessoas, no show em São Paulo, que era mais ou menos, a conversão, se tem 40 mil, para ver o ACDC, por que a gente não vai conseguir, quatro mil para ver o nosso show, certo? Então, é viável, o público está aí, e é só a questão de você conseguir, através do marketing digital, chegar nessas pessoas, da forma correta. Vamos lá, para a última pergunta, dá para ver aqui, que as respostas, sempre tendem, para as mídias sociais, óbvio, porque é isso que está regendo, todo o marketing, do mundo, então vamos lá, olha só, essa aqui, que também é bem comum, como posso conquistar, um público internacional? Bom, público internacional, duas formas, uma é, você realmente, coloca lá o chapéu, como diz os americanos aqui, bota ali a roupa de internacional, fala tudo em inglês, começa a entender, o que está se passando, fora do país, vê a tua música, que você está fazendo, quem são os grandes players, aí quem está fazendo, quem tem sucesso, fora do país, dentro do teu nicho, e você vai para cima, meio que em cima, do que a gente já falou, nas outras respostas, totalmente internacional, certo? Que é difícil, é um olhar para fora, tudo em inglês, toda a comunicação em inglês, e esquece que você está no Brasil, isso é um caminho, outro caminho, é você focar Brasil, porque tem um público consumidor gigantesco, você entende muito, você fala a língua, você vai saber se comunicar melhor, você vai entender as nuances do teu público, e vai conseguir, entregar melhor, o que você quer entregar, no teu conteúdo, nas mídias sociais, e aí você começa a crescer, em termos de números, e se você for fazer anúncios, por exemplo, usando o Facebook, ou usando o Google, vai ser muito mais barato, do que em outros países, então assim você consegue, aumentar a sua audiência, de forma muito mais fácil, e orgânica, ou através de anúncio, e assim você consegue, ter um público grande, aí quando você for para fora, as pessoas vão te ver, e falar, nossa, essa banda deve ser boa, porque tem tantos seguidores, nossa, esse artista deve ser legal, porque já tem, não sei quantos mil seguidores, e aí você já chega, mais imponente, digamos assim, e também para os algoritmos, também vai ser legal, porque você tem muito, você posta uma coisa, vai ter muita resposta, vai ter muito comentário, vai ter muito feedback, então, para os algoritmos, também vai ser uma coisa muito boa, que vai alavancar, sua carreira exponencialmente, então é isso, quando a gente pensa, em marketing hoje em dia, quando a gente pensa, em ter uma carreira, a gente tem que sempre lembrar, naquela curva, que se fala, das startups, é um J, certo, então você começa, o negócio meio que cai, porque você gasta dinheiro, ensaiando, com anúncio, fazendo clipe, gravando a música, você gasta dinheiro, você gasta, você gasta, energia, dinheiro, tempo, mas depois, você vai ajustando a coisa, e a coisa cresce, e quando cresce, ela cresce assim, exponencialmente, não vai crescendo, devagarinho, ela cresce exponencialmente, por causa, das mídias sociais, e aí sabe qual que vai ser, o seu maior problema, vai ser falar não, porque vai aparecer, um monte de oportunidade, pessoas pedindo coisas, para você, trabalhos, shows, não sei o que, você vai ter que falar, não, eu não posso, eu não consigo, aí você sobe o preço, ou aprende a falar não, que é uma forma de falar não, é isso, então, tem que sempre lembrar, esse jeito, você sai, o negócio complica, fica mais difícil, você gasta dinheiro, suor, tempo, e aí a coisa vai acontecer, e vai acontecer, de forma exponencial, e de repente, a coisa vai crescendo, vai fomentando, e a tua carreira está aí, e aí, tchau, faculdade, tchau emprego, que você não está afim de fazer, e vamos embora, vamos ser músicos, vamos trabalhar, com o que a gente gosta de fazer, é isso aí, então, relembrando aqui, dia 11 de março, às 8 horas da noite, eu vou fazer um workshop online, só falando sobre marketing digital, certo? Então, vou deixar o link aqui, se inscreve, se você gostou do que eu falei, comente, deixe as suas dúvidas, mostra para os teus amigos aí, que tem banda, que quer viver da arte, que está trabalhando alguma coisa, que não gosta, então, vamos lá, dia 11 de março, às 8 horas da noite, vamos falar sobre marketing digital, para você poder alavancar, a sua carreira, é isso aí, grande abraço do Kiko, valeu! E aí, E aí,